Música Imagine poder usar um aplicativo de celular para reportar diretamente à prefeitura algum problema da sua cidade, como um buraco na rua. Pois esse é o futuro das interações entre gestor público e população. Futuro não, presente. Em breve, essa empresa de São José dos Campos, que trabalha com tecnologia, vai começar a testar essa ferramenta na região do Vale. O processo é 100% automatizado e vai permitir que o cidadão acompanhe todo o processo da solicitação, além de facilitar o planejamento por parte do governo. A principal questão é como a gente ajuda com tecnologia, com inteligência artificial, com algoritmos, com alta tecnologia, como a gente consegue otimizar essa parte do atendimento. Ou seja, eu aumento a quantidade de chamadas que eu recebo, porque a prefeitura vai estar mais aberta ao cidadão. Mas, de outra forma, a prefeitura também se capacita a atender de uma forma muito mais rápida e muito mais ágil todas essas demandas que surgem. O aplicativo, que ganhou o nome de Agility, pode ser usado para explicar um pouco do conceito de cidades inteligentes. A ideia é intensificar o uso de tecnologia da informação e comunicação, de forma a estimular as relações entre comunidade, gestão pública e os espaços urbanos. O desenvolvimento do Agility, por exemplo, tem como base recursos como inteligência artificial e machine learning. A gente já usa, por exemplo, inteligência artificial para que se faça uma triagem automática. Então, basicamente, é para reduzir trote, para captar aquilo que é trote. Então, eu vejo, através de uma inteligência artificial, através de algoritmos, através de processamentos em nuvem, se aquela imagem, por exemplo, que o município mandou não é uma imagem ofensiva, se aquele texto que ele escreveu não é um texto que tenha palavrões ou que não faça sentido. Então, tudo isso são algoritmos que vão se autoadaptando àquela realidade, mas que eles já vão trazendo respostas sem ter a necessidade de pessoas estarem presentes em cada fase do processo e avaliando manualmente aquilo. Então, esse que é o grande diferencial. E as características de uma cidade inteligente vão além das ferramentas disponíveis em aplicativos. O conceito é amplo e agrega inovações nas mais diversas áreas, desde meio ambiente, à saúde e mobilidade. Processo ainda em construção, até mesmo para uma cidade do porte de São José dos Campos. Então, ela está caminhando, sim, acho que para ser uma cidade inteligente. O esforço está nítido, a gente está percebendo isso, mas, obviamente, é um processo. Existe uma quantidade de tecnologias a ser implementada, e cada dia aparece mais, ainda a ser implementada em São José dos Campos. Mesmo sendo referência em tecnologia e inovação, São José dos Campos tem perdido espaço a nível nacional entre as cidades inteligentes. Um estudo lançado em 2015 colocou o nosso município na 12ª posição entre os mais inteligentes do país. Três anos mais tarde, agora em 2018, São José dos Campos ocupa a 34ª posição, perdendo para municípios menores do estado, como Vinhedo, Santos e Jundiaí. Consequentemente, cidades menores são mais fáceis de você torná-la inteligente pela quantidade de recursos e, proporcionalmente, a quantidade de pessoas que vão ter que ser mobilizadas para que isso funcione. Então, eu entendo que a gente tem que correr atrás, conseguir aumentar esse índice dentro do ranking, mas cada vez vai ficar mais difícil, porque a gente tem muito mais cidades preocupadas em se tornar inteligentes hoje. Mas, independente do tamanho, encarar o desafio de uma cidade inteligente tem deixado de ser meramente uma escolha de gestão. Hoje em dia, já é impossível imaginar o futuro das cidades sem considerar a interação entre sociedade, gestão e tecnologia. Principalmente a integração, o tratamento desses dados, a inteligência e o compartilhamento. Isso vai acontecer de uma forma muito natural e vejo isso a curto prazo, não a longo prazo, não. E aí E aí